A mulherada está me pedindo algo feito com ervas que possa auxiliar para mulheres que têm corrimento vaginal ou mulheres que já estão na menopausa e estão com ressecamento vaginal e quando têm contato íntimo sentem muitas dores. Eu tenho aqui uma garrafada feita com ervas, aqui eu tenho a erva abuatar, a erva agoniada, a erva João da Costa, o barbatimão, a tanzagem, a folha de abacateiro, auxilia no tratamento de corrimento vaginal e é um regulador natural da menstruação. É a garrafada mulher 100% saudável. Que tal você ligar para mim? Aproveite a promoção, você compra uma garrafa e ganha segunda de brinde. Liga para mim, eu posso te ajudar.